Bom dia a todos. Eu gosto de iniciar explicando que essa palestra, o meu mérito é muito pequenininho mesmo, porque eu inspirei numa palestra que eu assisti pela internet da nossa querida Anete Guimarães. Eu fiquei tão encantada com o tema que eu decidi pesquisar um pouco mais. E ela me ajudou muito, é um tema que tem contribuído muito para a minha mudança interna e para eu estar compreendendo os nossos desafios da vida. Vou tentar fazer bem devagarzinho, é um tema meio complicado, mas eu acredito que devagarzinho a gente vai conseguir assimilar toda a mensagem que tem dessa palestra. Vamos pensar um pouquinho nessa frase. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Jesus faz um convite muito sério. Ele nos convida a estar com ele. E ele nos coloca que o nosso sofrimento, o nosso fardo, a nossa dor vai se tornar mais leve. Será que essa frase de Jesus é simplesmente simbólica? Ou com toda a sua grandiosidade, toda a sua história, tudo que ele veio fazer por nós, não existe algo muito concreto atrás dessa frase? É isso que nós vamos tentar analisar aqui. Ele coloca assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando a gente pensa em fardo, nós pensamos em dor, em peso. E é aqui que eu quero analisar mais profundamente. O que seria essa dor? Como que nós podemos verificar as nossas dores do nosso dia a dia? Porque com certeza todos nós aqui carregamos dentro de nós a dor física, a dor moral. Isso é um fato e faz parte da nossa humanidade. Antes, vamos tentar entender o que é a dor. Dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Portanto, é um mecanismo protetor. Traduzindo todas essas palavras, quando a gente sente dor, é porque nós estamos precisando de rever, de nos proteger. Então, se eu coloco a mão em alguma coisa e dói, eu sinto aquela dor, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a mão. Então, na verdade, dor é um mecanismo de proteção do nosso organismo. Dá para entender bem isso. Dor é um mecanismo de proteção. Então, quando nós temos dor, é porque nós estamos sendo protegidos de alguma coisa. Em humanos, a dor envolve processos relacionados com o reconhecimento e a interpretação das consequências da experiência, exercendo assim grande influência na dor e no sofrimento gerado por ela. Então, gente, não é só um estímulo. Eu vou pôr a mão, alguma coisa vai me espetar, esse estímulo vai ser transmitido até meu cérebro e eu vou detectar a dor. Não, não é só isso. Tem que ter um reconhecimento, tem que ter uma interpretação das consequências dessa experiência que eu estou vivenciando. Então, nós, humanos, vivenciamos a dor de uma forma diferente dos animais. Nós temos essa capacidade de interpretar e de analisar as consequências e, através dessa análise, vamos decidir o que nós vamos fazer ou não. Até aí, tudo bem? A Associação Internacional de Estudo da Dor, ela vai colocar o seguinte, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada com um dano textilual real ou potencial. Portanto, compreende-se que a dor represente mais um estado psicológico subjetivo do que uma atividade induzida apenas por um estímulo nocivo. Então, aqui, na Associação Internacional do Estudo da Dor, a gente começa a entender que a dor é algo também subjetivo. Vai depender o quê? Do nosso estado psicológico. Vai depender do nosso estado emocional. Então, não é algo somente mecânico, não é algo somente físico. Existe algo mais atrás do eu sentir dor. Para eu sentir a dor, eu vou ter que estar verificando como está esse estado. Por isso que tem pessoas que sentem mais dor ou menos dor. Por quê? O nosso estado emocional tem relação com o nosso sentir dor. A dor é uma sensação desagradável percebida no cérebro, geralmente como resultado de um estímulo acumulado. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou recebendo o estímulo, e aquele estímulo, eu vou perceber aquela sensação no cérebro, eu vou ler aquele estímulo como dor. Tá bom? Tá dando para entender até aqui? Tá dando para compreender? Tá bom. Vamos continuando bem devagarzinho. E o que é o sofrimento? Depois, no final, a gente vai fechar tudo isso e relacionar com Jesus. Sofrimento. Refere-se como o ser humano reage à percepção da dor. Quando a dor é percebida pelo cérebro, é iniciada uma interação muito complexa de fatores como, agora já vai começando a entender melhor, experiências passadas, expectativas, ameaça observada, atenção dirigida. O sofrimento pode não ser proporcional à dor. Pessoas com pouca dor podem sofrer muito. E pessoas com dor significativa podem sofrer menos. Aqui, a gente já tem que parar e começar a prestar atenção, também, não somente em nós, mas também nos nossos irmãos. Porque vocês já repararam que, às vezes, alguém está relatando um sofrimento, a gente fala assim, aquela pessoa está com manha, aquela pessoa é exagerada. Não é tanto assim. Só que, hoje, nós estamos começando a perceber que isso é individual. Para ela, aquilo é um grande sofrimento. Porque vai depender de uma série de fatores. Vai depender de experiências passadas. Vai depender da expectativa. Daquilo como ela sente como ameaçada ou não. Da atenção que ela dá naquele tópico. Então, às vezes, você olha uma pessoa que, você imagina que estaria num sofrimento imenso, devido a alguma doença, algum problema físico, mas ela consegue lidar de uma forma tal que o sofrimento dela é amenizado. Nós começamos a entender alguns representantes da nossa humanidade com doenças graves, com doenças sérias e conseguem levar com um bom humor, colocando de uma forma mais suave, que você fala, nossa, quando pisa no meu pé, é daquele tamanho. Mas como que ele consegue lidar com isso? Isso vem, nós vamos compreender, que também faz parte de uma maturidade emocional e de estar ou não com Jesus. Jesus não falou que o nosso fardo com ele seria mais leve? Então, existe algo, fisiologicamente, que realmente faz com que esse fardo fique mais leve. Então, vamos aqui tirar algumas conclusões do que foi falado até agora. Só sente dor quem é saudável. Então, vocês comecem a ficar felizes quando sente dor, porque se eu sinto dor, é porque eu sou saudável. Porque dor é o quê? É um mecanismo de proteção. Quem não sente dor, a tendência é o quê? É morrer mais rapidamente possível. Por quê? Porque eu não percebo as lesões que estão acontecendo. Eu não sinto. Então, a tendência da pessoa é morrer. Então, só sente dor quem está saudável, quem tem saúde. Por quê? Porque é um mecanismo de proteção. A dor é um aviso, é um alarme do corpo. Então, o que você está fazendo é prejudicial à integridade do organismo. Epa! Então, se eu sinto dor, eu estou com um comportamento inadequado. Se eu sinto dor, é porque o que eu estou fazendo está sendo prejudicial de alguma forma. Seja fisicamente ou moralmente, emocionalmente. Então, é um alerta. Se eu estou sentindo dor, eu tenho que parar e falar o que meu organismo está querendo dizer. O que é que eu estou fazendo de forma errada. Que aviso é esse que Deus está me dando. Então, dor é um aviso de comportamento prejudicial. É um aviso para a preservação da nossa saúde. Seja física, seja emocional. Seja espiritual. Então, a dor existe para a nossa proteção. E dor não é castigo de Deus. É um aviso. Dor das pessoas não é igual. A percepção é individual. Então, cada um vai sentir em uma determinada intensidade, de uma determinada forma. E como que é modulada esse sentir dor? A modulação da dor por fatores psicológicos. As condições psicológicas, prestem atenção nisso. Fatores, desculpa, fatores moduladores excitatórios, quer dizer, que aumentam a dor. As condições psicológicas egocêntricas que direcionam a atenção das pessoas para si mesmas têm efeito excitatório sobre a dor. Quer dizer, aumenta a dor. Quer dizer, as tendências nossas de estar se voltando só para si. O egocentrismo vai fazer o quê? Com que a gente sinta mais dor. Quanto mais a pessoa fica absorvida pelo seu sofrimento, mais intenso ele se torna. E quanto mais eu fico focada em mim, no meu problema, na minha dor, mais intenso o meu sofrimento se torna. Isso não é espiritismo que está falando até agora. Isso é um estudo científico, isso é fato real. Então, já é comprovado de que quanto mais eu fico focada em mim, mais dor eu sinto. Fatores moduladores inibitórios. As condições psicológicas existentes que direcionam a atenção do indivíduo para distante dos seus próprios problemas têm um efeito favorável sobre a dor. Uma sensação de serenidade recoberta de confiança e segurança tem influência inibitória acentuada sobre a dor. Quer dizer, quanto mais eu estou distante dos meus próprios problemas, quanto mais eu estou voltada para o outro, quanto mais eu estou com Jesus, quanto mais eu estou alicerçada na minha fé, na minha confiança, na minha serenidade, menos dor eu sinto. Isso é um fato real. por que fazer caridade, por que estar aqui, por que estar com o outro nos traz um sentimento de alívio, um sentimento gostoso. Quantas vezes não estamos aqui, chegamos amoadinho, com dor, fisicamente até mal e saímos bem, saímos leve. Por que? Nós desfocamos do eu e vamos para fora, para o outro, para o estar com o outro. Isso faz com que tenha um efeito inibitório, diminui o nosso sentir dor. Dentro de toda essa teoria, a gente vai encontrar alguns pesquisadores que para explicar por que os pensamentos e emoções influenciam na percepção da dor, eles vão propor esse mecanismo de controle portão. Então, Ronald e Patrick eles propuseram isso, que existe no nosso cérebro é controle de portão, mas é uma portinha que abre e uma portinha que fecha. Quando ela está aberta, eu sinto mais dor. Quando ela está fechada, eu sinto menos dor. Vamos tentar entender um pouco isso. Se a gente for estar meio achatadinho, mas o primeiro desenho, você vem aqui do lado de cá, vamos tentar explicar melhor. Se colocar, não tem estímulo nenhum, ali está o cérebro, a porta está fechada, então, não vai sentir dor, por que? Porque com a porta fechada, a gente não sente dor, isso é um mecanismo que tem no nosso cérebro. Se você tem o estímulo, esse estímulo ele vai chegar, está vendo o vermelhinho ali? O portão está fechado, a pessoa não sente dor, mesmo você recebendo estímulo, a pessoa não vai sentir dor. Se a porta estiver aberta, a pessoa vai sentir dor, o cérebro vai ler como dor, então, eu tenho uma dor de cabeça, a intensidade dessa dor de cabeça vai ser de acordo com essa portinha estar mais aberta ou mais fechada, se tiver 100% aberta, a intensidade da minha dor vai ser 100%, então, eu vou ter muita dor. Se ela estiver mais fechada, eu vou ter menos dor. Agora, a questão é, o que faz com que esse portão fique aberto ou fechado? É isso que a gente vai ter que descobrir. Dentro, nessa região do cérebro, existe um local que se chama sistema analgésico central. Ele, esse local, vai produzir, depois eu vou colocar o desenho aí, vai produzir duas substâncias que vão atuar diretamente nesse portão, que é encefalina e endorfina. Não se preocupem com os nomes técnicos, que a gente vai conseguir entender sem esses nomes. E essas substâncias são liberadas na corrente sanguínea. Então, o nosso cérebro, nessa região, no sistema analgésico central, vai produzir essas duas substâncias que vão fechar ou abrir esse portão. então, quanto mais encefalina e endorfina, maior é o fechamento desse portão. E o que faz com que o sistema analgésico central tenha mais ou menos atividade? Quer dizer, o que que faz dentro do nosso cérebro que a gente, que abra esse portão ou que fecha esse portão? Aqui está o nosso cérebro. Esse miolinho aqui, tá vendo? nesse rabinho, essa parte não amarela, essa parte do meio. Isso a gente vai chamar aqui de arqueocórtex. É um cérebro mais primitivo. Todos os animais têm essa parte aqui. Essa parte amarela, que aqui está chamado de neocórtex, nós humanos temos. Então, o que que vai diferenciar o nosso cérebro humano do cérebro do animal seria basicamente o neocórtex. Então, gravem esses dois nomes. O neocórtex é a parte nova, todo humano tem. O arqueocórtex é como se fosse um cérebro primitivo. O cachorrinho, o gatinho, eles vão ter, não vão ter esse neocórtex. Só registrem isso que a gente vai chegar lá. Então, é aquela divisão que eu falei. O arqueocórtex, funções primitivas. Todo animal tem instinto, o medo, a raiva, tudo isso que está mais ligado a um comportamento primitivo. O neocórtex é a região nossa do cérebro que estão as nossas funções superiores. Quando a gente faz prece, a gente está no neocórtex ou no arqueocórtex? A prece. É uma função superior ou é uma função primitiva? O animal faz prece? Então, quando nós fazemos uma prece, a gente vai estar com as nossas funções superiores ativas. Nós vamos estar nesse neocórtex. Quando a gente estava aqui escutando a música, uma música que fala de Jesus, uma música que eleva o nosso pensamento, a gente estava em que área do cérebro? Nós estávamos no cérebro primitivo ou no cérebro das funções superiores? No cérebro das funções superiores, não é? Agora, quando alguém pisa no meu pé, eu fico com uma raiva danada, aquela vontade de ir lá e dar o troco. Se fosse um cachorrinho, ia lá morder. Nós estamos aonde? No cérebro primitivo ou no neocórtex? Nós estamos. e eu não falei que dentro que vai abrir esse portão, a gente já está conseguindo chegar lá? Quer dizer, quando a gente abre esse portão, nós estamos mais ligados ao comportamento animal. Então, quando a gente quer lá vingar do outro, quando a gente quer dar mordidinha no outro, quando a gente está no instinto mais primitivo, nós temos mais possibilidades de sentir dor. Agora, quando nós estamos fazendo uma prece, escutando uma boa música, com os nossos pensamentos numa boa leitura, nós estamos ligados o quê? As funções superiores. Aí a gente vai produzir mais essas duas substâncias, o portãozinho vai estar mais fechado e a gente vai sentir menos dor. Então, quando concentramos nossa atividade cerebral no arqueocórtex, que são as funções primitivas, mais próximas dos animais, menor quantidade de encefalinas e endorfinas são produzidas. O portão é aberto e vamos sentir mais dor. Estar com Jesus é o quê? É estar no neocórtex, nas funções superiores ou estar nas funções primitivas? O que Jesus nos ensinou? meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Quando a gente ama, a gente está onde? Nós estamos concentrando nossa atividade cerebral aonde? No neocórtex ou no arqueocórtex? No neocórtex. Então, nós estamos nas funções superiores. Então, estar com Jesus significa, fisiologicamente falando, estar alinhado com as funções superiores. Então, o nosso estado físico está alinhado com essas funções superiores. O nosso cérebro está ligado, mas a atividade cerebral está concentrada no novo cérebro, no neocórtex. vamos colocar assim para ficar mais fácil. O que seria? Solidariedade, amor, benevolência, perdão, caridade. Então, estar com Jesus é ser mais solidário, é desenvolver o amor, é ser mais benevolente, é saber perdoar, é praticar a caridade. Consequentemente, nós vamos estar com o fardo mais leve, vamos sentir menos dor. Por isso que Jesus colocou que através dos ensinamentos dele, nós vamos estar sentindo o fardo mais leve, a nossa caminhada vai ser mais tranquila. Isso é estar com Jesus. Isso é o que nós buscamos todos os domingos ou terça, quando estamos aqui, buscando aprender um pouco mais, é alinhar o nosso pensamento com as nossas funções superiores, é estar centralizando isso. E, consequentemente, a nossa vida fica mais leve, a nossa dor é menor. E isso dá para fazer experiência. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho neuralgia do trigênio. E, na hora que, assim, o que eu comecei a perceber? Quando ela está na crise, no auge da crise, se eu coloco uma música, se eu começo a respirar suavemente, se eu começo a buscar estar mais tranquila e confiante, alinhando o meu pensamento com as mensagens de Cristo, parece incrível, mas essa dor vai sendo cada vez menor. se eu fico agitada, eu estou com dor, eu estou com dor, eu não vou suportar essa dor, essa dor está muito grande, essa dor ela cada vez vai sendo maior, por quê? Porque eu vou ficando muito voltado para o meu problema. E, assim, também, são as dores emocionais. Então, em termos fisiológicos, estar com Jesus é concentrar nossa atividade elétrica, cerebral a nível de neocórtex. É difícil, mas é bonito, gente, eu tenho que confessar que eu sou apaixonada por esse tema. Então, estar com Jesus libera o arqueocórtex, aumenta a atividade do sistema analgésico central, produz endorfinas e encefalinas e fecha o portão e diminui a nossa dor. Então, estar com Jesus é algo muito sério. Estar com Jesus significa mudança de vida, significa desenvolvimento de fé, de confiança. Estar com Jesus é poder olhar a natureza e sentir a presença do Pai. É um estado de ser diferente. não é teoricamente a gente conhecer o evangelho, não é teoricamente a gente saber o livro dos espíritos, mas vivenciar e é o que eu vou fazer com tudo isso. O que todas essas informações estão mexendo e mudando na minha vida. Isso sim é estar com Jesus. É isso que Cristo espera da gente. Está todo mundo falando aí, muitas pessoas falando de 2012, mas na verdade é o convite para realmente nos transformarmos, para aprendermos a conviver harmoniosamente com os nossos irmãos da natureza. É poder olhar para uma árvore e aprender com aquela árvore o que ela está passando para mim. Vocês já perceberam que a árvore está enraizada no chão? Será que nós não temos que estar enraizados aqui, no aqui, agora também, mas ao mesmo tempo ela abre seus braços, as suas folhas para o alto? Ela capta toda aquela energia e emite para nós para termos um ar melhor? Olha que coisa mais linda que a árvore nos ensina. Ela está nos ensinando, você está no aqui agora, mas abra os seus braços para o que é divino, para Jesus e espalhe isso que você está recebendo ao seu redor. Divida o seu amor, seja solidário, esteja com o outro. É esse o convite que o nosso mestre faz. então com Jesus você sente menos dor fisiologicamente falando e o seu fardo fica mais leve. No livro dos espíritos a questão 625 qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é ver de Jesus. A gente se preocupa tanto com tanta coisa e esquece de olhar algo tão simples, né? Olhar a mensagem do mestre o que ele nos ensina o que eu faria o que Jesus faria nesse momento. E a dor moral? Tem alguma diferença em tudo isso? Quando você sente uma dor moral você também sente dor física. A dor moral é físico também, não vem aquele mal estar aquela coisa que fica tudo por quê? Porque a gente produz substâncias que são tensionantes, né? Então a gente produz mais adrenalina o nosso corpo fica mais pesado fica realmente você sente aquele mal estar né? Quando você está com muita raiva a raiva dói também e o que que é a raiva? A raiva é uma frustração muito grande e o que que é a frustração muito grande é quando você tem uma expectativa se você não tem expectativa você não frustra se você não frustra você não vai ter a raiva né? É quando acontece alguma coisa que realmente é o contrário com aquilo que você quer e isso produz morte celular tá? E isso produz dor intensa por isso que mágoa produz doença raiva produz doença orgulho produz doença a gente já sabe isso só que às vezes é difícil aceitar né? Então a mesma coisa quando existe uma dor moral se você está com Jesus se você fala assim que que essa dor está porque que que ela está me querendo avisar né? Na própria palestra a doutora Anete coloca assim dá sobre a traição inclusive ela fala assim né? O que que dói? Por que que a pessoa que é traída sente dor? É porque ela ama muito meu amor é tão grande que eu estou com muita dor o amor dói? O amor não pode doer né? Se a gente entendeu tudo isso que aconteceu a gente percebe que o amor não dói mas o orgulho ferido esse dói né? Então na verdade não é o meu amor que está falando mais alto porque se eu realmente amo aquela pessoa eu mais quero que ela seja feliz que ela siga o seu caminho que ela vá em direção daquilo que a alma dela precisa mas o meu orgulho ferido não quer isso o meu orgulho ferido diz como que ela ousou a fazer isso comigo e aí dói então então se existe dor existe um mau comportamento e que comportamento é esse que eu tenho que analisar é o meu orgulho é o meu egoísmo o que que é que está acontecendo e se eu conseguir perceber isso e voltar a minha mente e conseguir me alinhar com Jesus eu vou fazer o mesmo processo vou liberar o arqueocórtex vou aumentar a atividade do sistema analgésico central vou produzir endorfinas encefalinas fechar o portão e diminuir a minha dor então pra dor moral é o mesmo processo de análise qual é o aviso que eu estou recebendo o que que eu estou fazendo de errado qual é o meu mau comportamento então dor gente é um sinal fisiológico de que o que se está fazendo é prejudicial à saúde procure a dor e encontrará o mau comportamento procure a dor e encontrará o mau comportamento seja nessa vida ou em vida passada existe alguma coisa então ela não é um castigo ela não é uma punição mas é um aviso de que algo em mim tem que mudar seja algo que está tão interiorizado no meu espírito que já vem de vivências passadas ou algo atual mas alguma coisa eu tenho que estar fazendo e olhando para dentro e falar eu tenho que mudar alguma coisa eu vou dedicar alguns momentos para olhar para dentro e verificar qual a mudança que eu tenho que ter o que que é que eu estou fazendo que não está legal por isso por isso que Jesus disse vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados eu vos aliviarei a prece e a meditação são os instrumentos que nos auxiliam a estar com Jesus a prece eleva o seu pensamento você se alinha com essa parte nobre do cérebro a meditação também você silencia o seu ser interior para encontrar as respostas é a resposta que está dentro de você aquilo que você deve estar mudando e alterando e vamos para encerrar então encerrar com uma prece para ver se a gente consegue realmente estar bem alinhado com as nossas funções superiores e eu achei essa prece muito linda Senhor da vida a vida em nosso planeta está a cada dia mais difícil há tanta violência tanta fome tanta injustiça e dor e o coração se enche de amargura e a alma fica triste e deprimida nesse momento então venha a tua presença pedir que me ajudes a melhorar meus estados de espírito a fim de que eu possa crescer no comando do meu próprio ser faz-me lembrar que tudo passa que a nuvem escura irá embora que o amigo voltará a dobrar a esquina vindo ao meu encontro e que a esperança renascerá no meu coração e a fé ocupará os espaços vazios toca meu coração com tua mão de luz para que a sombra que a envolve seja transformada em claridade e a tristeza em alegria de viver para que meus olhos vejam como a vida esplende ao sol e a natureza festeja a alegria de viver que as minhas emoções fiquem livres e leves em minha alma vibre na tranquila e jubilosa paz da consciência voltada para Deus faz-me lembrar ainda que o teu evangelho foi o maior dos sorrisos da história do pensamento humano e ajuda-me assim a sorrir também por tudo isso e por tudo mais te agradeço Senhor da vida e que nós realmente possamos estar com Jesus nesse ano que adentra fazendo a real transformação que a paz esteja com todos nós